Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é quinta-feira, dia 12 de novembro de 2015. Quinta-feira é dia de bater papo com o historiador Marco Antônio Vila. Eu ia falar professor Marco Antônio. Tudo bem, Vila? Foram 37 anos e labuta no magistério. Muito bonito isso. E agora no ofício do jornalismo. Do jornalismo, da pesquisa e do torcedor de Santos também. Eu não ando querendo falar muito de futebol porque o meu São Paulo não vai bem, Vila. Vila, vamos começar o nosso papo pela situação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Talvez hoje, dentro do Congresso Nacional, o político mais enrolado e mais contra a parede, emparedado, não é isso, Vila? É verdade. É interessante o caso do Eduardo Cunha. E que figura, hein? Porque daqui a alguns anos, quando se debruçar sobre 2015, o historiador, o sociólogo, o cientista político, para tentar compreender esse personagem. Afinal, para muitos, ele era uma pessoa pouco conhecida. Ele apareceu lá no governo Fernando Collor, na Telérge, na Telefônica do Rio de Janeiro. À época havia os telefones estaduais e havia a Telebrás e tal. E naquela fatia... O governo que ele se dedicava à Telérge e a vender carne enlatada para a África. Para a África, especialmente para o Zaire sobre a ditadura do Mobutu, que comia carne humana também, né? Grande pessoa o Mobutu, um democrata, ótima pessoa tal. E nesse... ele coordenou, teria participado da coordenação financeira da campanha Fernando Collor, em 1989, no Rio de Janeiro. Era uma pessoa vinculada a Paulo César Fazias, tesoureiro nacional da campanha. E em março de 90 e tal, vem a questão lá da organização do novo governo. Ele acabou, pouco depois, indo para a presidência da Telérge. E aí, se nós olharmos os jornais 90, 91, 92, as revistas, você vai encontrar várias denúncias contra a figura do Eduardo Cunha. Fornecedorzinha que ele cobrava 15, 20% para fazer os pagamentos. E numa época de uma inflação muito alta, você atrasar um pagamento, você vai enfiar um prejuízo fabuloso à empresa. Depois ele acabou sumindo, reaparece com um garotinho, na esteira do garotinho, lá no Rio de Janeiro, o tempo foi passando. No fim, virou um deputado, virou líder do PMDB na Câmara dos Deputados, mas aí apareceu como candidato agora, na eleição de 1º de fevereiro. E aí foi interessante, porque naquele quadro você tinha ele como candidato, que tentou o apoio do Palácio do Planalto, estava muito próximo desse acordo, mas o PT insistiu que deveria ter o candidato do PT. Afinal, o último presidente, o Marco Maia, era do PT e o PMDB estava reservado a presença do Senado. Esse era o argumento. A Câmara dos Deputados dizia que o PT era nosso e tal. E naquele processo eleitoral, com o Júlio Delgado como candidato oposicionista do PSB Minas Gerais, Eduardo Cunha, PMDB Rio de Janeiro e o Arlindo Quinalha, PT São Paulo e tal. A oposição acabou, naquele momento, lançando o Júlio Delgado, mas com a promessa que no 2º turno, caso ocorresse, apoiaria o Eduardo Cunha e tal. Porém, para surpresa minha, inclusive, ele venceu no 1º turno, conseguiu os votos, a maioria absoluta no 1º turno. E isso acabou mudando os planos, por exemplo, do governo, que teve uma derrota assim, acachapante com Arlindo Quinalha. E ele se transformou a figura proeminente a partir dali, a partir do início de fevereiro, dividindo durante um período a presença da cena política com o Renan Calheiros, depois ele dominando a cena, até o momento que sai a lista do Janot. No momento que sai a lista do Janot e os outros, mais de 4 dúzias quase foram esquecidos, mas foi só, acabou estranhamente, isso até hoje também não está explicado, e será depois a história vai demonstrar como é que houve esse acordo, deve ter ocorrido alguma coisa ali entre PGR, Prodeiro da República, Senado, Palácio do Planalto, porque só pegaram, centraram o fogo no Eduardo Cunha e esqueceram as outras 4 dúzias tal. Aí ele começa um processo de enfraquecimento, aquele homem poderoso, forte, que inclusive se aliou à oposição em alguns momentos, concedendo, por exemplo, a CPI da Petrobras. A CPI da Petrobras foi algo extremamente importante e tal. Colocou um homem em seu, que era Hugo Mota, com o presidente, mas abriu à oposição a possibilidade de ter o visto, que no caso foi Antônio Ibaçaí e tal. E a partir dali, ele foi estabelecendo uma aliança, Eduardo Cunha e oposição, e que a coisa foi andando e tal, até o momento em que começa a aparecer, estava muito forte a questão do impeachment, com as manifestações de março, abril e agosto. Aí que eu entraria justamente nesse ponto, Vila, que é o seguinte, um dos fatos dessa semana no caso Cunha, vamos dizer assim, foi o desembarque do PSDB oficial. O líder, o deputado Carlos Sampaio, oficializou o desembarque, disse que as explicações, a defesa prévia do Eduardo Cunha não convenceu. Ocorre, Vila, que não é só isso. Tem um pano de fundo aí, que é o seguinte, a bancada tucana e a oposição, de um modo geral, vamos dizer assim, está um tanto quanto irritada com a demora do Eduardo Cunha em dar andamento ao processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. É evidente, o Cunha é um estrategista, os passos são muito bem calculados, e ele está ali fazendo o jogo do empurra da negociação com o Palácio do Planalto. Claro, claro, porque quando há cerca de pouco menos de um mês apareceram os documentos e a comprovação, passaporte, documentos, assinatura das contas da Suíça, etc., tal, a situação dele ficou realmente insustentável, porque aí tinha a comprovação de que as contas existiam e havia o depoimento dos delatores, etc., tal, as coisas batiam. Então, nesse sentido, a oposição continuou mantendo, né, especialmente o principal partido da oposição, o PSDB, continuou sustentando o Eduardo Cunha. E as provas apresentadas eram realmente muito difíceis de serem negadas por ele naquele momento, antes dele inventar as últimas explicações da carne e depois do truste, etc., tal, que nada se sustenta aquilo. Mas naquele momento, e aí a oposição continuou mantendo. Mas a grande questão, ele, habilmente, nesse sentido, usou a oposição para negociar com o Planalto, tudo indica, uma espécie de outro acordo, olha o número de acordos espúrios e antirrepublicanos que foram negociados nesse ano, tal, no sentido de garantir o seu mandato, primeiramente, e depois, secundariamente, manter a presença da Câmara, tal. E esse acordo, tudo indica que tem ocorrido. Ele se encontrou só numa semana, três vezes com Jacques Wagner, que foi colocado na Casa Civil diretamente por Lula. A única coisa certa que deu na reforma ministerial é o Jacques Wagner na Casa Civil. Porque os outros são absolutamente nulos, tal. Quero colocar um homem do Lula diretamente para fazer essa negociação, que o Mercadante possui incapacidade para tudo, até para jogar de quebolinha de gude. E o Mercadante também, para fazer um parêntese aqui, né, Vila Mercadante é próximo da presidente Dilma. Sim, claro. Tanto que foi chutado para o Ministério da Educação, de volta para o Ministério da Educação, para não ser demitido, para não perder o foro, né. É amigo da Dilma, continuou lá, né. Claro, claro. Então, nesse sentido, nesse processo... O Lula gosta dele, já que isso aí é declarado. É, não é de hoje. Assim como o do Zé Eduardo Cardoso, e na primeira oportunidade vai dar um pé no fundilho do Zé Eduardo e vai colocar alguém de confiança dele, que ele sabe que é fundamental ter alguém do Ministério da Justiça, no momento que a situação fica mais difícil, que já é difícil para o Lula, mas fica mais difícil. Vire em 2005, março ou mais baixo. Ele quer alguém que faça o mesmo papel. Agora, no caso desse possível acordo do Eduardo Cunha com o Palácio do Planalto, nesse jogo para garantir o apoio do... Garantir o seu mandato e a presidência, e que envolve também a questão da sua mulher, o receio que ela vá presa. Essa é uma questão muito presente, que se ouve falar nos bastidores e tal. E ele está tentando, inclusive, agora acertar em termos até legais, com o pagamento da multa, receita federal, tudo isso. Mas o que interessa é que a oposição continuou sustentando. E ao sustentá-lo, ele usava na negociação com o Planalto a possibilidade de abrir, através de uma comissão especial, uma comissão que apreciasse a solicitação assinada por L. Bicul, Miguel Reale e Janaina Pascoal, da abertura de um processo de impeachment ao qual dispõe a Constituição, da admissibilidade de um processo de impeachment e tal. E isso cabe, primeiro, ter uma comissão especial, reparação proporcional, presidente, relator, depois desse relatório discutido, aprovado, e vai ao plenário e tal. Tal qual ocorreu em 1992. Então, e ele foi empurrando. Os outros pedidos ele foi descartando. E esse pedido principal, ele disse que tinha problemas. E o pedido acabou sendo refeito. E o tempo foi passando. E a oposição falou, 15 de novembro, por causa da proclamação da República, arrumaram uma data e tal. Que é justamente nessa semana. E ele foi postergando, postergando, até, tudo indica, que tenha feito esse acerto com o governo. Basta lembrar, basta recordar a votação de ontem sobre a questão da repatriação de capitais, que é um escândalo, repatriar dinheiro de corrupção, de tráfico de armas, tráfico de drogas, e de gente que fraudou o fisco. Quer dizer, quem cumpriu as leis, paga, toma na cabeça. Quem não cumpriu, retorna o dinheiro aqui para o Brasil. Não há argumento que sustente isso. E ontem, na votação, é provável que parcela da bancada Eduardo Cunha tenha, nem votado contra, nem a favor, tenha se retirado do plenário, e que, a princípio, ia votar contra, garantindo que o governo aprovasse e tivesse a vitória momentânea em relação a essa questão. Então, para concluir isso, a coisa que se coloca é que ele conseguiu usar habilmente a oposição, a oposição ficou com ele até o momento que não precisava mais, e eu me recordo muito do deputado federal por Pernambuco, PMDB, independente, claro, o Jarbas Vasconcelos, que já tinha cantado essa bola antes, dizendo, não, o caminho não é esse. O caminho é para acertar Dilma, também é acertar no Cunha, né? Ele não tem condições, não tem legitimidade, quer dizer, ele tem a legalidade que ele é presidente da Câmara, mas ele não tem legitimidade. É uma pessoa envolvida com atos de corrupção e que eram sabidos encaminhar, após que nós somos todos aquele conhecimento e todas aquelas informações, encaminhar um processo de impeachment, uma incompatibilidade absoluta nisso tal. E a oposição demorou para desembarcar, e desembarcou agora, e agora vamos ver, efetivamente, que é o ponto de interrogação, o que vai acontecer em relação ao despacho do Eduardo Cunha. Se ele vai negar tal, ou se ele vai, dependendo das circunstâncias, ele vai analisar com seus advogados, ele deve passar noite e dia fazendo isso, qual é o melhor caminho para ele agora, né? Continuar falando de oposição, Vila, pelo seguinte, na última vez em que nós conversamos aqui no programa, você batizou um quarteto, o quarteto mudo, a gente vai colocar a imagem para você acompanhar aí. Enfim, são quatro dos principais líderes do PSDB, não é exagero dizer, quatro dos grandes líderes da oposição hoje no Brasil. Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, os senadores José Serra e Aécio Neves, e o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Vila, foi no domingo, exatamente, domingo o jornal Estado de São Paulo trouxe inclusive um editorial intitulado O Sono da Oposição. Sim, é verdade, é um belo título. O que acontece com a nossa oposição, Vila, que parece calada, olhando tudo acontecer, inerte? É estranho, porque é uma coisa que a gente sempre conversa, conversou ao longo desses anos, para tentar compreender o comportamento da oposição. Esse quarteto mudo, é bom lembrar, ele tem uma preeminência na vida política desde 1994, Fernando Henrique venceu em 94, 98 a eleição presidencial, batendo no primeiro turno, duas vezes o Lula. 2002 foi o Serra candidato, derrotado pelo Lula, 2006 o Alckmin, que é outro membro do quarteto, derrotado pelo Lula, 2010 o Serra derrotado pela Dilma, e 2014 o Aécio derrotado pela Dilma tal. Então, portanto, nós estamos falando, são 20 anos, é uma longa história. São duas décadas. E agora, portanto, tem experiência, tem articulação com os setores empresariais, as articulações todas necessárias. Mas, de um lado, eu acho que o PCB nunca teve um perfil oposicionista. Ele chegou muito cedo ao governo, ele foi fundado em 88, seis anos depois, venceu a eleição presidencial tal. Então, ele tem um problema interno de organização. Ele não é um... É difícil falar qual é a ideologia do PSDB. Com todos os defeitos, a gente sabe qual é a do PT, por todas as críticas que sempre fizemos, fazemos e devemos continuar a fazer pelo jeito que as coisas estão tal. Mas o PSDB é difícil. Por outro lado, esse quarteto não chega em acordo sobre nada. Acho que até no restaurante, na hora de pedir a comida, eles vão ter divergência. Se tiver de dividir o prato, a aula serrista do PSDB, a aula alquimista, a aula aessista, e fica esse impasse que, na verdade, só atrasa e atrapalha o partido, e assim como você bem disse, há duas décadas. E para qualquer coisa, eleição de líder da bancada na Câmara, uma enorme divergência. Líder da bancada no Senado, enorme divergência. Aí vai discutir a questão da direção nacional do partido. Eles nunca chegam em acordo e tal. E o interessante, que você pode até discordar, mas na hora do resultado, você tem a unidade do partido. Não. Ele continua tão deslido como no momento anterior. Então, é um caso sujeiro de partido. Ele está eternamente dividido. E um conspira contra o outro. Há um ódio, muitas vezes, mortal entre eles, maior o atrito que eles têm do que, muitas vezes, com os outros que estão na oposição ao PSDB. E o partido não consegue se construir isso. E descolado, o que chama atenção, é que a sociedade civil mostrou, em março, abril, agosto, as maiores investigações da história do Brasil, em mais de uma centena de cidades e tal. Nas redes sociais, nas mobilizações, na criação de personagens. O Pichuleco, por exemplo, que foi uma sacada maravilhosa. Vai ser eterna. Ninguém vai esquecer o Pichuleco. Então, que passeia pelo Brasil e tal. Essas coisas foram todas as criações dos movimentos E para a nossa produção procurar uma imagem do Pichuleco. Porque depois a gente fica com saudades. Claro, claro. O Vila, você... A gente fala aqui desse quarteto, mas queria pegar no pé especialmente do senador Aécio Neves, presidente do PSDB. Por quê? Vila, ele é presidente do partido. O cargo é dele. E ele saiu das urnas com um capital que os outros não conseguiram. É verdade. O Brasil saiu dividido da eleição. O potencial, o capital do Aécio é enorme. E cadê o Aécio? É curioso, porque em dois... Bem destacado. Em 2002 e 2010, o Serra saiu enfraquecido o resultado eleitoral. em 2006, o Alckmin, diferente de 2014. Aécio perdeu, mas ganhou. Quer dizer, saiu como grande, 51 milhões e meio de votos. Em certo momento da campanha, no início do segundo turno, ele estava em primeiro nas pesquisas, durante um período de cerca de pouco menos de uma semana. A primeira pesquisa, logo após o resultado do primeiro turno. Ele, portanto, tinha todos, além disso, presidiu o partido. Então, você tem todas as condições. Você tem 51 milhões e meio de votos, você preside o partido, você deveria estar percorrendo as principais capitais, cidades mais importantes, criando fatos políticos. Um detalhe, com o governador de Minas Gerais, o estado dele, o senhor Fernando Pimentel, para lá de enrolado, na operação Acrônimo, por ali passa de tudo, passam as empreiteiras do Petrolão, passa muita coisa. Perfeito. Então, o governador completamente enrolado no estado dele, ele já admitiu pós-urnas que perdeu a eleição em Minas Gerais, em sua terra natal. Perfeito. Nós estamos a menos de um ano das urnas, novamente, para eleger prefeitos e vereadores, que são as figuras políticas que dão capilaridade. Sim. Então, é um... Bom, é estranho. Ele poderia estar percorrendo as principais cidades de Minas, tal, estar presente naquilo. Ele poderia, por exemplo, se a presidente demorou uma semana para ir a Mariana, ele poderia ter ido um dia. Exatamente. Porque é o estado dele. Ele foi eleito senador por Minas Gerais. por Minas Gerais. Ele poderia no dia seguinte estar lá. E aí, dizer que no Senado tem a comissão A, B, etc, tal, estaria lá presente. Não. Aí é incrível. Não, ele... Não é nem aí. Para ela aparecer uma semana, a gente sabe. Se o Lula falasse para ela vir correndo para receber um recadinho, ela vinha correndo a São Paulo, como viu no aniversário dele, pago pela gente. Agora, o maior desastre ecológico da história do Brasil, ela demora uma semana. Mas o Oeste deveria mostrar o inverso. Falar assim, eu tenho comprometimento em mente com a minha terra, tal. Pô, é o estado dele. Não foi. Então, e ele podia percorrer o Brasil. O Lula estava na Colômbia ontem, anteontem, volta ontem ao Brasil, parece que participa do mato. Tudo lá. viaja em vila. Viaja em vila. Sempre com... Eu queria saber quem paga os jatinhos do Lula. Porque não é avião de carreira. Quem é que paga? Ele foi para a Colômbia. Quem pagou o Lula? Ô, Luiz Inácio. Ô, Instituto Lula. Manda uma nota. Quem é que pagou? A Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Que faculdade vagabunda é essa que faz um congresso como aquele? Que era panfleto? Aquilo lá não é pesquisa científica. O que nós vimos lá no ato, com a presença de dois presentes, ex-presidentes latino-americanos, o Mourica e ele, aquilo lá não é pesquisa científica. Aquilo lá não é ciência política, não é sociologia. Aquilo lá é partidarismo escraxado tal. Bem, eu queria saber quem pagou. Será que a Flaxo pagou? Falou nada. Lula, quem é que pagou? Mostra a nota. E ele não para. Aí veio o Brasil. Participou de outro ato. Ele vai ganhando espaço das manchetes. Claro, com auditórios amestrados, tudo bem, nós sabemos. Mas o que interessa é que a oposição poderia, o Aécio, percorrer as principais cidades do país, as principais capitais, a mobilização desse quarteto. Vamos tirar o Fernando Henrique, ele está preocupado com as memórias. Mas os outros dois, principalmente o Serra, porque o outro, o Alckmin, tem exercício numa função de governo, mas poderia estar percorrendo, o Alckmin poderia passar pelas principais cidades aqui de São Paulo. Por sinal, que o Aécio tem uma vitória consagradora na eleição de outubro do ano passado aqui no estado de São Paulo. Tem uma frase que eu não me canso de repetir, que é, São Paulo ergueu uma muralha contra o PT. Sim, 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 sim. E foi aqui. E deve ter agora. Então o Alckmin ia construindo. Mas não, o Serra, tudo bem que ele fale, mas tem um projetal que ele passou, o projeto A, o projeto B. Mas na crise mais grave que nós vemos da história republicana, a gente quer que alguém que foi duas vezes candidato a presidente da república, que é senador, pela segunda vez, que já foi deputado federal, etc. que tem uma longa, além de prefeito e governador de São Paulo, que tivesse uma presença mais ativa. Os eleitores querem saber o que está acontecendo, qual é a sua opinião. Então eles sobem. E essa cobrança, né, Vila, é porque são quadros altamente capacitados. Sim, sim. Para inclusive apresentar propostas, para apresentar um novo plano para o Brasil. São quadros qualificados. Para onde vamos agora? Para onde vamos depois de toda essa crise econômica, essa crise política, essa crise moral, sim, sim, sim. Não, é verdade. Você tem toda a razão. Quer dizer, eles poderiam. E aí você vai construindo uma... É importante essa questão da cultura política no país, tal, né? Da cultura da democracia. Porque se você não faz esse percurso, você abre espaço para aventureiros que falam em tudo, em golpe militar, em qualquer tipo de saída, tal. Você tem de mostrar, você tem de construir a democracia diariamente. E você estaria construindo uma alternativa oposicionista. Mas a impressão é que dá que como os líderes do PSDB não tem acordo sobre uma análise de conjuntura, cada um acha uma coisa. Então, um tem projeto de 2018. O Alckmin, é claro, ele tem projeto de 2018. E ele diz, vão deixar sangrando a Dilma. E o Brasil, ele tem de lembrar que é o Brasil, não é a Dilma. Não é o Lula. É o Brasil que está fundando. Então, você vai desgastando para o Lula, se for candidato ou um outro, em 2018, não chegue nem o segundo turno. Mas a questão é que o Brasil chegará em 2018. É essa a pergunta que a oposição não respondeu. Que Brasil nós teremos em 2018? Essa é a questão central. O Serra, aparentemente, durante até metade do ano, falavam que ele poderia ir para o PMDB numa aliança com o Renan Calheiros. O Temer, em caso de impeachment, assumiria a presidência. Ele seria nomeado ministro da Fazenda e candidato pelo PMDB em 2018. Então, essa era a articulação que tinha lá. Ele aparecia toda hora com o Renan, etc, tal. Isso parece que agora sumiu. Porque é engraçado essas articulações brasileiras, né? Elas duram algumas, muito pouco os balões de ensaio, né? Dura lá um dia, duas semanas, uma semana, mas se fala, se fala e depois some daquilo, tal. Então, acho que a questão que o Serra também não ocupa o espaço. O que acontece? O Sede Civil tem força, mas até um determinado ponto. Porque os condutos legais da transformação, do impeachment, por exemplo, ou que leva à renúncia da presidente, é especialmente o Congresso Nacional. Então, os congressistas é que têm que desenvolver esse papel. A sociedade tem limite, ela pode fazer o acampamento, como está fazendo, em frente ao Congresso Nacional, como agora, no dia 15, milhares, dia 15 de novembro, domingo, milhares de brasileiros e brasileiras de bem vão se deslocar à Brasília, mas você tem limite, o conduto legal é o Congresso Nacional. E aí, as lideranças chegam ao ponto de sequer atravessar o gramado para ir no acampamento. Teria de ir diariamente, ir lá, estar presente, conversar. Não vão, né? Então, o que chama a atenção é essa dificuldade que o PSDB tem de se articular enquanto oposição e numa situação cada vez mais grave econômica do país. E nós já estamos falando em recessão, a princípio, o ano que vem, falavam em meio, já estão falando de dois, já vi falar de menos três, né? Quer dizer, portanto, é um cenário terrível e que pode levar, daqui a pouco, a uma crise social, saque, etc. Então, eu não sei o que o PSDB espera, se a sociedade, pelas pesquisas, mostram que mais de dois terços são favoráveis ao impeachment, que a avaliação da presidente não passa de um dígito, portanto, você tem todas as condições políticas colocadas. Agora, cabe ganhar no Congresso. E, por outro lado, seduzir o setor empresarial, que vale lembrar, e uma última observação, fazendo a paralelo com 92, os empresários em 92 ficaram com Collor até agosto. Até o momento com o relatório do senador Amirlando, que era o relator, o presidente da comissão era o Benito Gama, e quando se refere aos empresários, fala não em corrupção ativa, que eles corromperam, fala em extorsão, eles foram extorquidos, é outra figura. O vento muda. Aí, a partir dali, os empresários se converteram à democracia. Mário Amato virou líder, gostou do impeachment, até então, um dia antes, falava outra coisa e tal. Então, esse cara até, e é interessante que parte do PMDB, Nelson Jobim, você, não te esqueço, na revista Exame, aqui o doutor abriu, e em julho, você está absolutamente descartado o impeachment, deu todas as razões jurídicas. Posteriormente, no relatório, que ele acaba sendo nomeado pela comissão especial, quando vem a questão do impeachment, ele faz todo um relatório bem fundamentado favorável ao impeachment e tal. Por quê? Aí que é interessante ver, o poder é muito complexo, não basta na nossa vontade, do voluntarismo nosso, dia Brasília, só que é importante, mas há uma questão maior da estrutura do Estado brasileiro que envolve os interesses empresariais. E eles, enquanto eles puderem sugar o Estado, eles sugam. E o medo desses setores empresariais é o dia seguinte, como é que vai estar o Brasil? Com o Itamar, eles ficaram seguros, que foi uma transição segura. A pergunta é, se foi o Temer, no caso de impeachment só da Dilma, não sei, uma anulação das eleições, como será o Brasil? Qual é a reação? E aí, o papel, sem, tem uma visão conspirativa, mas concreta, o papel dos grandes bancos é central, porque envolve interesses poderosos, porque os bancos não só controlam a dívida pública, etc, etc, mas eles têm controle do setor industrial, do setor de serviços, e alguns com uma forte presença no setor primário, na mineração, na agricultura e na pecuária. Aproveitar que você falou banco, você falou economia, vamos entrar no assunto 3 aqui do nosso programa, e aproveitando também, porque alguns dos nossos leitores twitteiros enviaram perguntas aqui para você, Vila, no Twitter, e algumas delas tratam do tema Henrique Meirelles no lugar de Joaquim Levy, uma operação patrocinada pelo ex-presidente Lula, e eu também não vou deixar de mostrar a imagem que eu prometi, o Pichuleco, vem aí, Vila, vamos lá. Veja o seguinte, ali, grande, 13 e 171, na Avenida Paulista, até convidei, uma vez, até no espaço do Jornal Cultura, que eu e ele caminhássemos um quarteirão pela Avenida Paulista, que eu duvido se ele teria coragem de fazer isso, que ele não tem coragem, você não tem coragem, Lula, você só vai em um auditório fechadinho, vamos caminhar 100 metros só, da Praça Oswaldo Cruz, ali passamos, até o Hospital Santa Catarina, eu duvido que você vá sozinho, eu e você, eu duvido tal. Bem, a questão do, do, do grande, a que ponto chegou a política brasileira gira em torno do Lula, a pobreza política, claro, a oposição não se mexe, o Luiz Inácio se mexe e tal. O Joaquim Levy, nesse mesmo espanhol, falou que ele era o breve. Alguém que era terceiro na possibilidade de ser ministro, um não quer, o outro não quer, aí só vai pra ele. Aí, em certo momento, ele queria renunciar. Nem a Dilma queria. Nem queria. Todo mundo preferia o ministro do planejamento, né? Isso, foi passando, depois veio o Trabuco, aí finalmente... em certo momento, há cerca de dois meses atrás, disse que é pedido emissão. Aí o presidente do Bradesco foi a Brasília e falou pro seu subordinado, eu acho que o Joaquim Levy, deve ser, ele deve fazer meio expediente no Ministério da Fazenda e meio no Bradesco, porque ele agiu como subordinado. O presidente falou, não, você vai continuar como ministro. Ele aceitou ali, de forma, baixou a cabeça, se ajoelhou, tal, o presidente do banco. Acho que quando ele sair do Ministério da Fazenda deve voltar pro Exumo para o Bradesco, deve ter uma cadeira cativa na diretoria. O presidente do Bradesco fazer isso, faça o que quiser. O problema é o ministro aceitar. E mais ainda, a presidente comungar disso. Isso é uma vergonha, isso nunca ocorreu na história do Brasil. Agora, o presidente Lula resolveu então falar, não, o Levy não tem articulação com o Congresso, etc, ele tem um as, ele retira um as, que é o Henrique Meirelles. Henrique Meirelles passou a vida fora do Brasil, tal, no mercado financeiro. Veio aqui, foi candidato a deputado federal em 2002 pelo PSDB de Goiás, fez uma campanha bilionária, bilionária, e tal, se elegeu deputado federal. Aí, foi e acabou naquela articulação feita na transição entre 2002 e 2003, né, com o PT, a Carta aos Brasileiros, António Palocci, etc, tal, ele acabou abandonando o mandato, nem chegou a tomar efetivamente posse, virou presidente do Banco Central. Virou presidente do Banco Central, tal, porque era um homem de confiança do grande capital internacional. Isso é interessante falar para o Lula quando ele fica fazendo discurso em fórum social mundial, tal, ele colocou um homem do grande capital internacional. Acho que você acabou de ter uma ideia para uma palestra. Sim. O que você acha? Boa ideia, pô, 13 mil reais um minuto, dá, pô, ao menos lembra de mim, Lula, tal, 13 mil reais se chegou a ganhar numa palestra por minuto, tal, né, então, aí, ele fez essa articulação, entrou o Henrique Meirelles, tudo bem, fez uma gestão lá conservadora do Banco Central, a conjuntura internacional era extremamente favorável, até setembro de 2008, as condições brasileiras também, né, porque todo o trabalho de construção da reedificação do Estado brasileiro, fiscal, etc, tal, plano real, controle da inflação, tudo tinha sido feito pelo Fernando Henrique, que entregou de bandeja isso para o Lula, porque o Fernando Henrique fez corpo mole na eleição de 2002, tem de ser registrado, né, parece que ele tinha enorme prazer em ganhar a sua oposição que fosse o Lula, tal, não sei se para ele chegar na França e dizer que entregou um presente operário, que ia fazer um governo desastroso, ia cair em seguida, etc, tudo errado, porque o Fernando Henrique, como eu sempre digo, é uma pessoa muito legal, simpática, cordial, inteligente, porém em termos de análise conjuntura ele errou todas na história, né, inclusive sobre o impeachment do Collor, isso que é igual a bomba atômica, que existe para não ser usado, ele falou isso, três meses depois o Collor foi empeixado à presidência, então agora o Lula veio com o Meirelles, a cartada é o Meirelles, um grande gênero, porque tem uma enorme articulação com o Congresso, que articulação tem o Meirelles com o Congresso? É conversa, conversa fiada, né, então ele é um homem do grande capital internacional, nas condições econômicas que nós temos, é possível uma política de crédito, como o Lula fala, vamos expandir o crédito, o Lula está falando nasneira, na situação de uma recessão de menos três, é o pior resultado dos últimos 25 anos, e teremos pela primeira vez, no mínimo desde os anos 30, dois anos consecutivos de recessão, porque o ano que vem tem uma recessão brava, menos dois ou menos três, então nessa situação a jogada Meirelles, segundo o Lula, é para colocar o impeachment contra a parede, agora é o golpe mortal, acabou a história do impeachment, dizendo assim, ao setor empresarial, agora tem alguém que é mais eficaz que o outro e que tem articulação com o Congresso, eu espero, eu espero, que o PSDB não caia nessa conversa, que é capaz de vir alguém do PSDB, o quarteto mudo, fale, é melhor ficar calado, mas se o quarteto mudo falar, dizer assim, não, nós vamos dar um voto de confiança ao Meirelles, não há voto de confiança ao Meirelles, o Meirelles é um homem, infelizmente, desse projeto criminoso de poder, vai servir a isso, quem entra nesse ministério, nesse governo, serve esse projeto criminoso, queira ou não, tenha participação ou não tenha, acaba servindo isso, essa coisa que está destruindo o Brasil, então a jogada em Meirelles, que parece ser uma jogada de gênio do Lula, vai fracassar, a reforma ministerial foi feita há um mês, e não lembra, a gente não sequer lembra o nome dos ministros, exceto o ano, volto a dizer, o Jacques Wagner, que está ali no coração do Palácio do Planalto, então essa história de a fazenda, ele alterar a fazenda, etc, tal, no máximo é aquela surrealite show da fazenda, se ele fosse naquelas coisas, participar daqueles negócios horrorosos, nunca vi, vale lembrar, eu só vejo na internet, a ser as menções, que não sei quem, não sei quem, não sei quem brigou com não sei quem, aquelas frases cheias de conteúdo filosófico, tal, o Meirelles vai para a Record, vai na fazenda, riquíssimo, que a gente fica impressionado, tal, então, o Meirelles, convenhamos, o Meirelles é um nada, em termos econômicos, ele conhece o Brasil, achar que alguém é um bom executivo, e ele foi, na sua gestão, no tempo que trabalhou nos bancos no exterior, tal, achar que um bom executivo vai ser um bom ministro da fazenda, isso é uma balela, é a história que um empresário vai ser necessariamente um grande ministro, isso também não é verdade, a questão é outra, precisa conhecer a estrutura do poder do Brasil, e agora nós somos de dirigentes que sejam ousados para reconstruir o Brasil, destruído pelo projeto criminoso do poder, que o Meirelles é sócio. Muito bem, Vila, lá se foi a nossa meia hora, falamos bastante, viu? Falamos, falamos bastante. Obrigado, Vila. Obrigado, até a próxima. O Aqui Entre Nós termina aqui, mas a programação de TV já não para. Até mais.